Música Bailão, última corrida antes da nossa pesquisa daqui no Space de hoje, hein? Última, mas é a primeira que a gente vai jogar Mas é a primeira e última, porque a gente já ficou hoje já em Juicy Já ficamos lá em Pet Parade, agora é corrida e acabou Ah, tá bom, tá bom, tudo bem, amigão Ó, porque também é a última antes do meu pet é te evoluir pro nível 3 Ele vai evoluir pro nível 3 já? Com certeza, mas sabe o que é mais legal que isso? É, o que? A pesquisa de hoje, mas na verdade ela não é tão legal Por que não? Porque hoje, Noila, nós vamos falar sobre o fim do PK-XD O fim do... o quê? Exatamente, Noila, talvez ele esteja mais... O PK-XD vai acabar? Talvez ele esteja mais próximo, o fim do PK-XD esteja mais próximo do que a gente imagina Ah, não, conta a outra, essa eu não acredito Eu também queria não acreditar nisso, Noila Mas as pesquisas que eu vou mostrar pra você e pra galera hoje Indica que sim, esse fim pode estar muito, muito, muito próximo Nossa, meu, agora você me deixou com medo, tá? Então, pelo jeito, a pesquisa é séria mesmo Seríssima, por isso que hoje a gente tem que se concentrar muito nela Pra fazer as coisas certas e analisar bem os dados que nós temos, hein Tá bom E a galera de casa vai ajudar a gente também Porque eles vão ver o que a gente tá falando na pesquisa E vão achar se eles concordam Mandar as teorias dele Porque hoje, inclusive, também tem teoria de inscritos no comentário Então, a galera quando comenta, de vez em quando eu trago eles e mando um salve Hoje tem um inscrito que comentou uma coisa que é muito curiosa, mano O que que é muito curioso? Sobre o vídeo, vem cá, diz, D Ah, não, mas não é sim Eu quero saber por que que você acha isso Ah, tá, antes vamos falando que isso é boa do dia Evolui meu pet yeti Finalmente os olhos dele apareceram Ô, Noila Que fofinho Calma aí Calma aí, meu, não, não Eu devo estar enganado sobre isso Vem comigo, vem comigo rápido Pera, não tô entendendo Vem comigo, Noila Vem comigo no pet shop e dá água pra ele Enquanto a galera deixa muito, muito like nesse vídeo E se inscreve no canal e ativa o sininho Pra não perder nenhuma novidade do canal do Kira Com essa novidade de hoje que eu vou mostrar pra vocês Sobre o possível fim do PK-ST Pessoal, não pulem o vídeo porque é muito importante Cada passo do que a gente vai falar aqui Pra vocês entenderem a teoria Beleza? E acabei de ver o meu pet yeti, Noila E eu vi uma coisa que pode ser outra coisa ruim O que que pode ser outra coisa ruim? Mas eu acho que não Eu acho que eu tô ficando maluco Mas talvez seja verdade Eu tô ficando com medo Eu tô ficando com medo agora Ó, só antes de eu falar Começar a falar tudo Eu quero abrir a câmera do salve Pra dar salve para os membros da turma do Kira Então o salve do vídeo de hoje Vai para... Deixa eu abrir aqui no meu celular o salve Vai para o Lucas Amanajás E um salve para a Bagunças de Mel, ó Salve! Beijo e abraço do Kira pra todos vocês Muito obrigado por fazerem parte da turma do Kira Se você quer receber um salve do Kira também Entre na turma do Kira Que é 100% de certeza Que você vai receber um salve E ganhar muitas outras coisas Noila Ai, que legal! Dá uma olhadinha no pet yeti Olha aqui Tá vendo aí o chifrezinho dele? Aham É igual o chifre do admin Pera, deixa eu ver Quer ver? Realmente, que legal! Eu vou colocar o chifre do admin aqui, ó Calma aí Olha aqui Agora eu e o pet yeti temos o chifrinho Que da hora, né mano? Sim, eu gostei disso Muito top! Eu tô muito feliz que meu pet yeti está finalmente pronto Mas, infelizmente, essa felicidade vai durar pouco, Noila Porque agora eu vou contar pra você, mano Tá Eu não tô acreditando ainda Rumo a Kira em Space! Rumo a Kira em Space! Porque hoje é tão séria a nossa pesquisa que tem que ser feita lá Já estou aqui subindo para o escritório, pessoal Para compartilhar com vocês todos os dados Sem nenhum erro Então vamos para a reunião na nossa mesa de reuniões Vamos para a reunião na mesa de reuniões Estou chegando Eu vou esperar você chegar para eu sentar Senão a galera vê que eu sentei Ele senta e aí você vai ficar sem lugar Que você fica atrasado, Noila Eu sou atrasado? Você tá dizendo que eu sou atrasado? Vou tirar todo mundo daqui, tirei Obrigado, tô subindo Entra aí, entra aí, entra com tudo Tô subindo com tudo Boa, 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 galera Vocês não vão acreditar Você não vai acreditar também, Noila Eu vou mostrar umas coisas que minha, nossa Vou sim Não é, Lia? Vou pegar o hambúrguer Ah, meu Deus Sempre tem que pegar o hambúrguer Deixa eu tirar esse chifre aqui Que eu tô muito feio de chifre, pessoal Que maluquice Mas enfim, Noila Chega de brincadeiras Tudo começou quando o admin e o linda disseram Quando o relógio esquisito grudou no pulso dele Não Não é hora de bem 10 Ah, é que parecia a música Desculpa, vai Tá bom É o seguinte Tudo começou, Noilinha Olha É o seguinte Eu preciso do seu fogo Se acaso Se a gente conseguir concluir uma coisa boa Hoje eu te dou um hambúrguer a mais Tá bom Vai, desculpa Beleza Continuando, Noila Tudo começou com a instabilidade no PKXD Você lembra, Noila Que o Natal demorou pra ir embora E a neve ficou um tempão aqui? Lembro, lembro sim Sim Então Acontece que o seguinte, mano É Com seus poderes vai combater Os inimigos É pra bater o fogo, Noila Não me distrai Ah, tá bom Desculpa, desculpa Então É o seguinte Isso foi causado por uma instabilidade Segundo o próprio admin E foi publicado no Instagram do PKXD A foto que está aparecendo nesse momento aí na edição pra vocês Uma foto com trovões E casas voando pelo centro do PKXD, Noila É sério? Eu não tinha visto essa foto ainda Sim, a galera tá vendo E isso foi o que causou eles A colocarem a armadura do Ninda e do Admin aqui Porque com mais jogadores com a armadura deles Nós poderíamos ter força suficiente para combater essa instabilidade E manter o PKXD a salvo E aí, a gente vai conseguir? É aí que tá o problema Ah, lá o problema Por que pode ser o fim do PKXD, Noila? Porque continuando, mano Parecia que tudo estava muito certo com a armadura do Admin E a armadura do Ninda Muitas pessoas compraram Eu e você compramos Nós podemos combater esse mal Mas o inscrito comentou uma coisa sobre um personagem do PKXD Que é o Bug Você sabe o que é o Bug? O Bug, sim É o personagem do Azar, mais conhecido também como Garoto Cinzia, etc E olha só o que a Millie BR me disse Um salve pra você, Millie Beijão do Kirinha Ela disse o seguinte Kira, eu já vi no feed dele, no PKXD, no feed do Bug Que ele colocou uma coisa tipo Game Over Eu fiquei tipo Meu Deus, o que ele quer dizer com Game Over? E Noila Isso já é um pouco assustador, certo? Porque Game Over quer dizer fim de jogo, não é mesmo? Sim, quer dizer que o jogo acabou Faz sentido Sim Instabilidade Mais o personagem Bug Colocando Game Over É claro que eu fui conferir isso, né? Então Aqui na rede social do Bug, pessoal Se a gente vir aqui Nós conseguimos colocar aqui, ó Realmente Que ele colocou essa foto que a Millie falou Escrito Game Over Olha aqui Está aqui pra baixo E é essa foto aqui, Noila E aí você pode falar Ah, tudo bem Ele só postou uma foto disso que ele gostou Só que aí tem mais problema, Noila Qual outro problema? Coloca na rede social do Admin Hashtag 000 Meu Deus, mas não para de ter problema nunca É E olha a primeira foto dele Quer dizer, a última foto Tá bom Pera, rede social O Ninda está dizendo o que, Noila? Olha o que o Ninda está dizendo na foto do Admin Cadê? Cadê? Ninda? Olha aqui Não, é na rede social do Admin 000 Ah, tá bom Admin 000 É na primeira foto Primeira foto Game Over Não acredito Ele disse isso mesmo Também disse Game Over Agora vai no Ninda Hashtag 000 Na rede social do Ninda E a segunda foto dele, Noila Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Ninda Game Over Game Over, galera Ele está dizendo de novo isso, não acredito Por que será que todos os personagens do PK-XD estão tendo Game Over Depois de uma super instabilidade, mano? Porque Porque eles vão sair para comer batata frita Hã? Não Eu queria que fosse isso, Noila Provavelmente é o fim do PK-XD Mas isso, Noila É uma missão para a Killing Space É por isso que nós estamos preparados Para enfrentar qualquer que seja o mal, não é mesmo? É, isso aí Então fiquem tranquilos, galera Vamos pesquisar tudo Mas é claro Ajudem nos campos dos comentários Com a teoria que vocês tiverem Para combater qualquer mal Que nós possamos combater juntos, beleza? Não se esquece de deixar o like Se inscreve no canal Ativa o sininho E Mãos a obra, Noilão Mãos a obra, Kira Transcrição e Legendas Pedro Negri